Por determinação do Itamaraty, nós desenvolvemos um estudo sobre o programa STEM Georgia, que visa despertar muito cedo nos alunos de ensino fundamental o interesse pelas matérias, essencialmente das ciências exatas. O programa é inovador, especialmente na medida em que ele procura educar o próprio professor para que ele tenha uma ideia da importância prática da disciplina que ele está ensinando. Eu acho que a experiência é muito interessante e pode ser aproveitada no Brasil. Isso porque não são necessários grandes recursos orçamentários. Na verdade, o que é necessário é uma participação forte da comunidade, cabendo ao governo apenas estabelecer as diretrizes, as linhas mestras do programa. O brasileiro é, inerentemente, essencialmente, um ser criativo. E o programa pode despertar nesse ser criativo de forma muito forte a capacidade de inovar no sentido tecnológico. Para isso, despertar na criança, desde cedo, o interesse por essas disciplinas é essencial.